Meu nome é Vandique Silveira, eu sou presidente da Trevisan Escola de Negócios e para mim é um grande prazer estar aqui na NFAC falando a respeito dos impactos e do meu ponto de vista como economista, os impactos econômicos da reforma trabalhista e as expectativas para as novas reformas que virão com o governo Bolsonaro. Falou muito de número, falamos muito do tamanho da justiça, do trabalho e da justiça em geral no Brasil, que come uma fatia de 1,3% do PIB. Coisa bastante elevada quando comparada com outros países do mundo. Também falamos da liberalização do mercado de trabalho e como a gente pode fazer com que o Brasil pense de uma maneira diferente e que habilite mais pessoas a se empregarem e se manterem empregados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto